O regime fechado será ampliado na APAC de Caratinga As obras acontecem com recursos provenientes das verbas pecuniárias do TJMG O anúncio aconteceu durante o encontro entre diversas autoridades e representantes da comunidade na manhã desta quinta-feira na própria APAC A nossa capacidade, nós temos o fechado 1 com 80 vagas e agora nós teremos o fechado 2 com 38 vagas O fechado 1, eles chegam onde eles vão estar se preparando através da metodologia da nossa metodologia, para que eles possam vir para o fechado 2 Então lá no fechado 1, eles fazem todo o processo de metodologia estudo método, faz todos os programas e quando eles são transferidos de ala, que a gente não fala uma mudança de regime uma mudança de ala, porque ele continua no regime fechado ele vai se profissionalizar através das nossas unidades produtivas A APAC de Caratinga é uma referência no movimento Hoje nós temos 69 unidades em funcionamento no Brasil 50 aqui em Minas Gerais E temos certamente algumas APACs que já fazem já estão instaladas há mais tempo e que já fazem um trabalho de excelência e Caratinga certamente é uma dessas unidades O Instituto Minas pela Paz é uma instituição social ligada a um grupo de empresas ligadas à indústria, um grupo de empresas grandes que atuam na indústria fundado em 2009 E desde então nós temos um projeto um trabalho com as APACs para qualificar o recuperando para que ele seja inserido no mercado de trabalho e também investindo nas unidades produtivas das APACs para que possa, além de aproveitar a qualificação ele aperfeiçoar a sua qualificação gerar renda para a própria APAC É um momento muito importante para a APAC de Caratinga porque o sistema APAC, o método APAC ele é desenvolvido em um processo de progressão pelo merecimento no intuito de recuperar aquele que cometeu um crime e possa retornar o convívio social Durante a pandemia, por questões de propagação do vírus dentro do sistema prisional todos aqueles que estavam de trabalho externo isto é, aqueles que saíam para trabalhar durante o dia e retornavam para a APAC à noite eles foram beneficiados com a prisão domiciliar e dessa forma 38 vagas ficaram ociosas aqui na APAC de Caratinga e o intuito de não perdermos essas vagas ou seja, havia o risco dessas vagas serem extintas foi pensada juntamente com a FEBAC a possibilidade de criar mais uma ala do fechado aqui em Caratinga e assim foi feito foi baixado um ato normativo pelo juiz da execução penal regulamentando o acesso à ala do fechado 1 à ala do fechado 2 faltava ainda fazer as alterações na estrutura física para que fosse implementado efetivamente essa nova metodologia esse novo método para o regime fechado A comarca de Caratinga está sendo a pioneira nesse ponto de fazer o fechado 2 é uma necessidade porque, como eu disse, precisa passar o fechado 1 entender realmente a metodologia para eles ingressarem aqui no fechado 2 já com esse aprendizado, com essa experiência para poder ingressar após isso no mercado de trabalho Olha, é um trabalho incansável e está sendo desenvolvido em Minas Gerais é pioneiro nesse setor Nós temos obtido um sucesso muito grande porque reincidência do setor APAC em Minas Gerais ele é muito pequeno em relação ao sistema todo APAC de Minas Gerais Hoje é um dia muito importante porque essa inauguração do regime fechado 2 ela possibilita a APAC ampliar sua atividade de uma forma profunda APAC que já é um motivo de orgulho para nós que moramos em Caratinga ter uma APAC modelo isso é fruto da competência das pessoas que estão aqui mas principalmente porque a comunidade abraçou Essa é a prova de que quando a comunidade abraça um projeto quando a comunidade não se divide se une em torno de objetivos a gente avança e a APAC é um exemplo para nós sendo Caratinga, sendo um exemplo para o Estado exemplo nacional e a gente precisa muito avançar eu acho que é um público que a sociedade deve um esforço adicional para que a gente possa recuperar pessoas e eu acredito muito nesse projeto sou um parceiro de primeira mão, entusiasta e a minha contribuição eu sempre vou dar Obrigada! Obrigado.